Na novela Mulheres Apaixonadas, resumo do capítulo desta terça-feira, 5 de setembro, Lucas faz um pedido a Fernanda solicitando que ela leve Salete ao hotel para que os dois possam brincar juntos. Fernanda se despede com um caloroso abraço em Lucas. Alzira compartilha a notícia de que o proprietário colocou a venda à chácara onde Padre Pedro mora e realiza suas atividades sociais. Estela assegura que vai apoiá-los, mas Alzira pede que isso seja mantido em sigilo. No Mada, várias mulheres compartilham seus depoimentos. Eloísa revela ao grupo que optou por ser estéreo e teme a reação de Sérgio quando ele descobrir. Dóris comenta com a família que Estela adquiriu a chácara. Alzira confirma a Padre Pedro que está orando para que tudo se resolva. Marcos aparece com um presente para Raquel, mas ela o manda desaparecer de sua vida e se tranca no banheiro, enquanto ele golpeia a porta. Expedito assegura a Lorena que com o tempo Ana aceitará sua nova vida. Helena aconselha a irmã a contar a verdade para Sérgio. Rafaela recebe Clara com grande entusiasmo. Silvia pede a Caetano que a leve a qualquer lugar que levaria qualquer mulher. E para não perder as próximas emoções da novela Mulheres Apaixonadas, te convido para se inscrever agora aqui em nosso canal Resumo Online da TV, deixar aqui o seu like no vídeo e ativar o sininho das notificações.